A Barca da Minha Vida Anda perdida no mar A Barca da Minha Vida Anda perdida no mar E cobre sempre que ti ve Nas ombres do teu olhar E cobre sempre que ti ve Nas ombres do teu olhar Nas ombres do teu olhar Quando eu morrer cantar Nas ombres do teu olhar Irei ao céu ver contigo Nas asas do mandorinha Irei ao céu ver contigo Nas asas do mandorinha Nas asas do mandorinha Nas ombres do teu olhar Nas ombres do teu olhar